Então, vamos lá no ponto repúligo. Como aqui são por pétalas, né? Eu vou pegar aqui mesmo, vou fazer bem o contorno delas, pra gente trabalhar bem o contorno. Então, eu peguei isso aqui, aleatório. Eu espero que não passe aqui. Essa entretela aqui... Boa noite, beijo pra todos vocês aí da Paraíba. Muito obrigada pelo prestígio. O ponto repúligo é muito simples. Por que você não passou com ferro pra colar a entretela? Porque ela pode, de repente, andar... Eu não sei se vocês repararam que eu tava puxando um pouco aqui. Às vezes, ela anda um pouquinho, entendeu? Então, se eu passar e colar nela, às vezes, ela pode andar e me atrapalhar um pouquinho. Eu preferi não passar mesmo, só alinhavar, tá bom? Porque, de repente, eu podia mudar no meio do caminho e eu já tinha colado na chita toda, entendeu? Gostaria de saber se dá pra bordar na chita com seis fios da âncora. Pode bordar. Porém, se você vai fazer um espaço maior, você vai ter que bater bastante material, porque não rende a linha da molinê. Você segue sempre com a linha da chita no fundo? Não, você pode mudar. Ó, linha pra baixo. Chego lá onde está, eu vou fazer um pouquinho maior. Vou chegar lá onde tá a linha. Saiu aqui em cima, se eu fosse fazer o haste, eu desceria, mas eu vou deixar aqui, ó. Então, eu só prendi aqui pra fazer o pontinho e vou sair no pezinho do anterior. A linha tá aqui em cima, tá vendo? Tá aqui em cima. E aí, eu vou puxar a minha linha automaticamente, ela vai sair aqui embaixo. Tá vendo? Aqui embaixo. Eu venho, dou meu pontinho, deixo a linha aqui, ó. Não mexe na linha este ponto. Por que você está usando dois fios nessa flor? Para dar mais textura. Deixo a linha lá em cima. De novo, por que você não passou o ferro pra colar a entretela? Esta entretela que eu estou usando não é de colagem, tá? Ela não cola. Essa aqui é aquela que, acabei de saber, de lembrar, que é aquela... Do que, filho? De seda. De seda. A outra eu também não passei, que é de colar, mas eu não passei. Eu vou fechar aqui o ponto, porque tem um biquinho, ok? Tem um bico e eu quero começar de novo ele aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Tem uma linha encherida aqui, hein? Tem um pontinho de linha aqui, ó. Eu vou passar... O bastidor tá muito na pontinha. Eu vou passar aqui no vizinho. E vou voltar no mesmo pontinho. Pra eu poder continuar. Vamos ver se ela não vai... Se não, se eu voltasse ali, ela voltaria, né... Pro direito. E vou começar de novo. Em linha de meada, quando não for bordada a chita... Quantos fios usar pra dar esse relevo no repouro? Olha, se você vai usar em outro trabalho, você pode usar, por exemplo, com três fios, você pode usar... Eu usaria no máximo com quatro fios. No máximo. Eu, na linha de meadas, eu faço sempre trabalhos um pouquinho mais delicados, como o porta-agulha... Moedas, porta-agulha. Eu também fiz moedas, agulhas, ó. Ó, esse aqui é tudo com fio de meada. Aqui eu usei dois, dois... Teve um aqui que eu usei mais, não foi? Qual que é a cor dessa linha? Essa linha que eu tô usando? É. Trezentos e... Sete. 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 Então, essa daqui eu usei linha de meada com dois fios. Aqui é a linha da Juliana. Viu, Ju? Não sei se você tá aí ainda, a linha da Juliana. Não sei, eu não lembro a numeração, acho que é vinte. Acho que é. Ela é bem fininha, né? Que não tem cor. E essa daqui é a linha de meada, que eu usei dois tons, que é tudo caseado aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não usei mais que dois fios, não. Tudo aqui eu usei dois fios, gente. Todo o trabalho. Talvez aqui eu usei três. Acho que aqui eu usei três fios. Talvez, né? Aqui eu usei três fios, eu teria que lembrar. Mas eu acho que eu usei três fios. Tá vendo? Deu um pouquinho mais de textura. Veja a diferença. Tá vendo? Então, é muito da escolha do que você... A proposta, né? Do trabalho que você vai fazer. Mais fios, mais textura. Sim. Fica mais em evidência, né? Menos textura, menos forma. Tá vendo? Menos fios. Sério. Então, aqui a curva eu vou fazer um pouquinho menor pra ele não ficar tão grande. Pequena curvinha. Ok? E eu tô seguindo aqui a flor, né? Eu não tô saindo da flor, né? Do que ela... Do que ela apresenta. E eu não vou mexendo, então, na linha. Esse ponto é muito gostoso de fazer. Ele rende porque, olha... Eu vou fazendo meus pontos e eu não vou mexendo na linha. A linha saiu embaixo, ela fica embaixo. Olha, aqui... Eu gosto sempre de fechar o meu ponto. Então, eu vou pegar aqui na pontinha e fecho o meu ponto. E eu vou... Dá. Essa linha que eu estou usando também é chamada de... Muita gente chama de novelinho. Mas essa daqui é da Coutes Corrente. Aquela Perlé. E a novelinho que você deve estar se referindo é essa daqui, ó. Ó. Então, eu começo de novo o ponto. Deixo lá. Eu preciso completar... Por que eu não continuei ali na outra flor? Porque eu preciso completar um pouco ela pra você ter a visão da aplicação daquele ponto. Né? Então, como a gente sempre fala, o bordado é uma forma que você tem pra você aliviar o seu estresse. Pra você ter um momento aqui de prazer, de falar... Puxa vida, olha, através de uma linha ou uma agulha, olha o que eu estou fazendo. Ok? Então, não tem que ter pressa. Tem que ter amor carinho, né? E aprender aqui, fazer... Relaxar um pouco, esquecer dos problemas, da correria do dia a dia, né? Isso tem ajudado muitas pessoas em a mim. E aqui eu tenho que andar um pouquinho com o meu bastidor, porque senão eu não consigo bordar. Né? Isso é normal acontecer, porque eu estou com o bastidor pequeno. Hoje eu nem falei de bastidores. Tá bordando o ponto repolho. Isso. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. E é normal a gente pegar o bastidor e ir mexendo nele. E arrumando. Qual número de agulha você está usando? Número 7. Na perle, eu sempre gosto de usar número 7. E a linha tá... A agulha tá presa, né? Ela não vai cair, não vai sair daqui. Porque eu juntei... Passei um fio só. Quando você passa... Ainda mais nessa chita aqui, tá bem fininha. Quando você pega dois fios e passa pra fazer aquela argola com a perle, vão ficar quatro aqui, ó. Quatro. E aí ela vai rasgar muito mais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não rasgar, também não apertar muito o ponto. Porque, de repente, pode ser lavada a peça, né? Se for fazendo uma almofada. Né? Aqui eu não pretendo fazer a almofada. Eu não pretendo. Mas você sabe que as coisas mudam no meio do caminho. De repente, a gente monta uma almofada. Eu não sei. Que um dia ela teria que ser lavada. Toda almofada, um dia tem que lavar, né? A gente usa, né? Querida G, estou me descobrindo no bordado. Gratidão. Ó, querida. Um grande beijo. Quem é, filho? Andrea Domingos. Andrea. Que linda. Parabéns. Deus abençoe. Que você seja muito feliz. Que fazer o bordado é algo tremendo. De novo, eu vou fechar aqui. Esse ponto é uma delícia fazer. É só você não mexer. Mexeu na linha, ele erra. Ele volta a ser um haste. Não mexa na linha. Saiu embaixo e tal. Ok? Então, vamos ver como é que está ficando? Aparentemente, agora no comecinho, quando a gente começa um novo trabalho, você começa... Não é para desanimar. Você começa a olhar, você fala assim, meu Deus, tem tanto trabalho, mas é tão gostoso. Tá vendo? A gente vai dar só um up nisso. A gente vai dar só um up nisso.